E é amanhã, dez da manhã, hein? Gente, a Patrícia Bravanel anunciou o retorno da Porta da Esperança, e isso vocês já sabem, né? Que eu já falei aqui. Sucesso do antigo programa Cível Santos, o SBT, ao apostar na nostalgia dos programas crássicos como o Show do Milhão, viu a sua audiência crescer, e a intenção é focar em formatos antigos, notícias da TV. Agora, gente, o que me dá raiva é que não tem problema você focar em coisas antigas. Desde quando essas coisas antigas, Vaz, não façam sentido em 2024. Porta da Esperança faz sentido, o Show do Milhão faz sentido, então pode trazer. Só que você só focar em coisa antiga também me dá raiva, porque você não vê o SBT, gente, trazendo pro programa Cível Santos quadros novos. E, tipo, se fosse na época ainda do Silvio, eu passaria até um pano. Ou então, Vaz, nesse momento de transição, como foi lá em 2021, 2022, nessa transição da Patrícia pro Silvio, beleza, ainda melhor, porque pelo menos traz pra ela uma grande responsabilidade, né? Que com mandar um programa desse, né, clássico, é uma responsabilidade muito grande. Mas traz também, de certa forma, aquele conforto, né? De um formato clássico, a audiência não vai rejeitar. Só que ela só vive nisso, toda vez que eu falo de quadro novo do programa Cível Santos aqui, gente, é sempre os mesmos quadros. É Show do Milhão, é Namoro da TV, é isso, é aquilo. Tipo, Patrícia, minha querida, põe aí os diretor pra comprar formato novo, então crie um formato novo aí. Pelo amor de Deus, gente. Ou então volta, tipo, com tentação, um topo ou não topa, uma coisa assim antiga, mas que, pelo menos, é um formato que já tem uns bons anos que não passa, sabe? Sei lá, sempre, é sempre coisa do passado, coisa do passado, coisa do passado. Porque de passado é museu, gente, já tenho mais SBT pra reprisar esses programas. Deus me livre. Tu não gosta, não? Não gosto, não. Gente, eu odeio esse negócio de o tempo todo recorrer ao passado. Eu não gosto. Em programação de programa, eu detesto, eu acho preguiçoso. Não sei se vocês me entendem. Aí vocês devem estar pensando assim, ah, então tu tá reclamando de boca. Não, gente, não é que eu tô reclamando que o quadro é ruim. É porque as pessoas, às vezes, elas veem a gente reclamando e elas não entendem o que a gente tá reclamando. Eu não tô reclamando do quadro. Eu tô reclamando de sempre recorrer a quadros antigos. Sabe? É isso que eu tô reclamando. Ou você também não acha estranho sempre o programa dela, só volta com esses quadros. Aí tem gente que vai falar, não, mas é bom esses quadros mesmo, os quadros de hoje em dia é ruim. Sim, os quadros de hoje em dia podem não ter o mesmo brilho dos quadros de antigamente, mas só viver de quadro antigo? Entendeu, Valdi? Então eu não tô reclamando do quadro. Eu tô reclamando, tá, gente, do que eles estão fazendo com esses quadros antigos. Que é sempre recorrer a eles. Eu acho que falta muita criatividade hoje em dia. Falta realmente ousadia. Falta ir numa feira, comprar. Porque, minha filha, a gente tá falando do programa da filha do dono da emissora. Não é o programa da Eliana, não, que falta verba. É o programa da filha da emissora. Da filha do dono da emissora. Pelo amor de Deus, né? Dinheiro é o que mais tem ali. Ainda mais que ela também tá fazendo merchandising. Ela que se vire. A casa tá de volta ao vivo. Mais um filhão. Vai botar os pão sujos no saco. Vai arrastar isso. Não vai ter jeito dessa chuva. Então, já pensou? Não vai ter jeito dessa chuva.